Música 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 Isso é porque não levamos Música Música Adeus em oração Música 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 Teus amigos se desprezam Conta-lhes em oração Irmão, seu amor também Teus amigos se desprezam E as verás do coração Cristo é verdadeiro a mim Cristo é verdadeiro a mim Cristo é verdadeiro a mim O que é que o Senhor É verdadeiro a mim 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 É verdadeiro a mim